O que Deus vai fazer na tua vida é coisa tão grande que o lugar vai ficar pequeno, você crê? Papai tá dizendo assim pra você, ei, se o lugar não expandir, Deus te troca de território, sabe por quê? Porque o que Deus tem pra você é coisa extraordinária e o lugar não vai comportar aquilo que Deus tem pra operar. Tem gente aqui que vai receber endereço novo, tem gente aqui que vai receber chave nova, tem gente aqui que vai mudar até mesmo de lugar, porque Deus tá dizendo assim pra você, Ei, se o lugar não comportar as promessas que eu te fiz, eu te mudo de endereço, eu te coloco em outro território, mas não tiro nenhuma das promessas que um dia eu te fiz. Prepara aí o teu coração, porque Deus manda dizer que as coisas que estavam fora do lugar vão começar a se encaixar. Deus manda dizer pra você que até convites irão começar a chegar. Papai, fala pra você nesta hora, esteja atento, porque eu vou começar a soprar e expandir tudo aquilo que eu tenho colocado nas tuas mãos, ou o lugar começa a ampliar, ou Deus te troca de território, porque Deus manda dizer que Ele está te elevando de patamar, Ele está te colocando, ei, em um nível ainda mais alto do que você já está e é coisa grande e isso é pra glória do nome dEle. Deus fala pra você que aquilo que está nas tuas mãos irá se prosperar e o sonho que está no teu coração irá se realizar. Você crê? Recebe aí, confirma com o teu amém.